No dia 25 de julho é comemorado todos os anos o dia da mulher afro-latina-americana e afro-caribenha. Você está no canal Amor Além da Diversidade e para você que acabou de chegar, aproveite o nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para continuar acompanhando o nosso trabalho. No dia 25 de julho de 1992, na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana, aconteceu o primeiro encontro de mulheres afro-latina-americana e afro-caribenha. O encontro teve como objetivo tratar a união das mulheres e também denunciar o machismo e racismo sofrido por elas. O encontro foi tão importante e tão necessário que a discussão ganhou o mundo, o que fez a ONU, Organização das Nações Unidas, reconhecer a data e estabelecê-la como um lembrete anual para que seja discutido e melhorado questões importantes para todas as mulheres negras. No Brasil, apesar de 53% da população ser negra, não é visto com frequência pessoas negras em cargos políticos ou de liderança. Quando falamos de mulheres negras, é mais difícil ainda. A diferença salarial de um homem branco para uma mulher negra, com o mesmo nível de formação, é maior que 100%. Essas datas reforçam que a luta contra o machismo e o racismo é urgente e que precisa ser apoiado por todas. No Brasil, nessa mesma data, também é comemorado o Dia Nacional da Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A data foi instituída para trazer visibilidade para as mulheres negras num contexto histórico, trazendo reconhecimento e respeito por essas mulheres. Tereza, também conhecida como Rainha Tereza, foi uma líder do quilombo Quariterê, localizado na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Por 20 anos, ela cuidou da política e economia do quilombo, onde negros e indígenas resistiram e lutaram sob o comando de Tereza contra a escravidão. Tereza é um exemplo de importância da mulher negra ignorada pela história tradicional e a importância de tratarmos sobre essas questões para que um dia possamos ter um mundo mais justo e democrático para todas. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!